Analisando a personalidade do Boticário a partir dos comentários. Juro, gente, tem um comentário melhor que o outro. Ó, vamos começar por esse aqui. Boticário, olha meus vídeos, só se você me chamar de Bote. Ou seja, daí a gente já percebe, né, que o Bote tem o apelido carinhoso, que ele gosta de ser chamado. Então vamos seguir assim. Próximo. A Boticário ganhou mais uma seguidora. Oba, seja muito bem-vinda, só tira o sapato antes de entrar. Aí tem esse aqui também, ó, que ele comentou primeiro. Ou seja, ele foi o primeiro, né, a comentar ali no post. E o Bote já foi logo oferecendo um cafezinho. Ou seja, extremamente receptivo, gosta de fazer a gente se sentir em casa, ficar à vontade. Sensacional. Gente, não, esse aqui, esse aqui é simplesmente muito bom. Perfume de bandido, tô fora. Meu único crime é amar demais. Gente, assim, não tem como, né, não tem como resistir. Conforme a gente vai vendo, a gente percebe, assim, que realmente o Bote ama demais seus Bote Lovers. Eu não acredito, eu tô ansiosa mil. Te amo, Boticário. Acredite se quiser, eu que te amo. Mais uma coisa que o Bote sabe fazer é enaltecer a gente. Mas, assim, nível lá nas alturas, sabe? Não sei se é só comigo, mas sempre que passo, parece que tem glitter no perfume. Será? Talvez o brilho seja seu. Tipo assim, gente, isso aqui você tá falando da elite, entendeu? Vocês entenderam porque não tem como resistir? Mais uma coisa que a gente percebe, assim, super da personalidade do Bote, é que, sem dúvidas, ele é extremamente antenado nos memes. Mas, num nível, assim, de deixar o coração até quentinho, sabe? De tão satisfatório que são as respostas. Eu, no auge dos meus 33 anos, vou comprar. Já diria o Jojo Todinho. Quem te critica, vai pagar um boleto? Tô preso nesse vídeo. Já tô aqui há 84 anos. Um clássico, né, gente? Um clássico dos memes. Boticário, você tá me vigiando? Eu simplesmente acabei de falar que precisava passar em você pra comprar mais creme. Esse segredo, eu não conto pra ninguém. É que sou, é que sou. Gente, assim, preciso confessar pra vocês que aqui, aqui eu perdi tudo, entendeu? Porque se tô o Gossip Girl, já era, assim. Já era, sabe? Já ganhou todo o meu coração. Pode levar que ele é seu. Tenho nem palavras. Gente, essa aqui, essa aqui é uma das melhores. Até pra eu ver aquele tututs no final da resposta, sabe? Quase caí. Por isso seu nome é Caio? Tipo assim, uma piada bem nível tio do pavê. Tudo bem também porque a gente gosta, Boti, tá tudo certo. Boticário, recomenda que eu compre algo na... Isso é uma piada? Nossa, sim, gente. Eu achei até educado da parte do Boti responder essa aqui. Paciência de milhões, a gente percebe que o Boti também tem, né? E é assim que a gente encerra, concluindo que não há dúvidas. De fato, o Boti tem a melhor personalidade de todas.